Gente, então vamos fazer o seguinte, vamos passar a bola para o Douglas agora, que é o nosso apresentador, ele acabou de apresentar a sua dissertação de mestrado na UFV, justamente sobre os aspectos agronômicos da Cratilha, aí eu passo a bola para ele se apresentar um pouquinho mais rapidamente, você participou das caravanas, não foi, Douglas? É um fato histórico da agroecologia brasileira, conta um pouquinho aí, Douglas, para a gente. Sim, eu sou o Douglas, boa noite, eu fiz minha graduação em agronomia na UFSJ, fui orientado de TCCI com a professora Leila, fiz parte do grupo Guaí, e aí nessa trajetória eu tive a oportunidade de ser bolsista do projeto que chamou Comboio Agroecológico do Sudeste. E aí nesse projeto tiveram as caravanas agroecológicas e aí a gente rodou o Sudeste todo, Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, e visitando as experiências, as áreas de conflito dessa região. E aí depois disso, aí eu fui estagiário do Walter também, na Embrapa, com a Cratilha, e aí a gente apaixona pela planta, não tem como. E ficar perto do Walter aí a gente fica mais apaixonado ainda com a Cratilha, né? E aí ela foi meu objeto de estudo no mestrado, que recentemente, como o Walter mencionou, eu defendi, há umas duas semanas atrás, a dissertação de mestrado, e aí vou apresentar parte dos dados coletados por nós nesse trabalho. Eu vou projetar para vocês, aí quando aparecer isso, puderem falar. Está começando a aparecer. Foi? Foi. Então, boa noite mais uma vez, né? Eu vou apresentar para vocês parte do meu trabalho, que foi a caracterização agronômica de Cratilha-Genta na zona da Mata Mineira. Eu sou ex-coordenador, né, dissente do Grupo Guaí de Agroecologia, que eu não mencionei anteriormente. Então, o Brasil, diante da sua extensão territorial e variabilidade climática, configura-se como um dos principais fornecedores de alimento para o mundo. A agricultura de base moderna tem o monocultivo como base e, para isso, intensifica a produção, aumenta a utilização de máquinas, de insumo, reduz a resiliência de agroecossistema e, consequentemente, a eficiência produtiva. Assim, segundo a Altieri, em 2009, né, diversificar e integrar os sistemas pode alcançar a sustentabilidade ambiental. E Lemayre e colaboradores afirmaram que, ao aumentar o fluxo de carbono para o solo, isso reacopla os ciclos de carbono e nitrogênio, aumentando, assim, a eficiência produtiva. O meu trabalho foi realizado na zona da Mata Mineira, então, caracterizando essa região para vocês, né, aqui em vermelho está a zona da Mata, que ela é predominantemente ocupada pela agricultura e pela pecuária. E ela também é conhecida, também, como os mares de morro florestada, né, situado no bioma da Mata Atlântica. E a predominância é a agricultura e a pecuária, na sua grande maioria, por pequenos agricultores e agricultoras familiares. A predominância nessa região, o tipo de solo, né, encontrado lá, são os solos ácidos, de baixa fertilidade, além de apresentar uma estação seca muito bem definida. Dessa forma, os estudos com espécies potenciais adaptadas às condições adarco-climáticas da região são fundamentais para o desenvolvimento desses sistemas sustentáveis de produção. Assim, né, a cratilha agenta, também conhecida como camaratuba, ocipoprata, copada e até mesmo cratilha, é uma leguminosa arbustiva de múltiplo uso. E vários estudos preliminares destacaram ela como esse potencial planta para adubação verde, no favorecimento de população de insetos, agentes de controle biológico, utilizada também como pasto apícola, recuperação de área degradada, além do fato dela ser promissora por ingestão no combate a verminoses de caprinhos. Essa leguminosa arbustiva de múltipla funcionalidade, ela tem ampla distribuição geográfica, Brasil, Peru, Bolívia e Argentina, e pode apresentar esse potencial, né, para as regiões, várias regiões brasileiras. Sendo que a cratilha é de ocorrência nas quatro das principais formações biogeográficas da América do Sul, né, a província amazônica, a província do Cerrado, a província da Caatinga, a província das iúgas, que são as matas nebulares, né, das encostas orientais dos Andes. Mas o maior número de coletas, né, dessa planta em estudos mostrou que está no Cerrado do centro-oeste do Brasil, então Goiás, Mato Grosso, Tocantins, e também nas florestas tropicais secas, né, do Peru e da Bolívia. E aí, no meu trabalho, né, o objetivo era estudar as características agronômicas da cratilha sobre diferentes alturas e frequências de corte nas condições da zona da mata mineira. Mas a gente sabe que a zona da mata também tem proximidades, né, com outras regiões. Como o trabalho foi realizado lá, o nosso objetivo principal era caracterizá-la lá na zona da mata mineira. Então, avaliar o acúmulo da matéria seca, o nitrogênio, a proteína bruta, sobre diferentes alturas e frequências de corte, né, porque a gente, a nossa intenção era determinar uma melhor altura e frequência para essa planta ser utilizada como forrageira e até mesmo como adubação verde. Então, o trabalho foi realizado no campo, na Universidade Federal de Viçosa, né, na Horta Velha, como é conhecido lá. Ela está destacada aqui a nossa área experimental em amarelo. Está bem longe, assim, a imagem, mas aqui dá para ver as quatro linhas de plantio. E Viçosa, né, ela está situada a aproximadamente 658 metros de altitude. Ela tem uma pluviosidade média anual de 1.251 milímetros e uma temperatura média de 20,4 graus Celsius. Então, inicialmente, nós fizemos uma análise de solo, né, como recomendado, com o auxílio aqui, como na foto aqui, o TRADO holandês, né. Fizemos caminhamento na área e chegamos, o resultado da nossa análise, ele é esse, né. Vocês podem notar que a quantidade elevada de nutrientes nessa área, o fósforo, o potássio, matéria orgânica, nada de alumínio tóxico, essa área anteriormente, ela era ocupada por uma horta orgânica. Muitos anos atrás, antes do experimento, era essa horta orgânica e depois foi uma área isolada. Então, essas características do solo, fez com que não utilizássemos nenhum aporte nutricional para o desenvolvimento da planta. Então, tivemos as sementes, né, o estabelecimento das plantas, ele começou da semente, que ela foi cedida pela Embrapa Milo e Sorgo, através do projeto Transição Agroecológica, Geração do Conhecimento e Tecnologias para o Desenvolvimento de Agroecossistema. Elas foram plantadas em estufas, né, em saquinhos de polietileno de 15 por 25, utilizamos esse saquinho pelo volume de solo que ele comportava e o tempo que elas ficariam ali nessa estufa, né. E o tempo que elas ficariam ali nessa estufa, né, E elas foram levadas para o campo no dia 24 de setembro. Então elas foram semeadas no dia 7 de maio e no dia 24 de setembro levamos elas para o campo. Elas receberam irrigação somente no primeiro mês após o transplantio, o que garantiu o pegamento das mudas e também o início das chuvas lá na região. Então elas foram plantadas no espaçamento de meio por meio e totalizando 40 mil plantas por hectare. Essa foto aqui, ela ilustra a nossa primeira poda que a gente realizou na planta depois de levá-la para o campo. Então 60 dias após ela no campo, como eram fins experimentais, realizamos essa poda de uniformização a 40 centímetros do solo. Algumas plantas, como é uma planta que não sofreu melhoramento, uma planta ainda com poucos estudos, então tinha plantas de vários tamanhos, então foi necessário que a gente realizasse essa poda. Inclusive tinha plantas com tamanho inferior a 40 centímetros. E aí nessas plantas o que foi feito foi retirar a gema apical. Aqui só de forma ilustrativa, só de forma ilustrativa, essa imagem das plantas no campo. Então o material coletado no campo, ele era condicionado em sacos individuais, ou seja, um para cada planta que foi coletado. E levado para o laboratório, onde foi realizada a separação morfológica. Então separamos em caule, folhas e inflorescências quando presente. Porque nem todas, só na parte final do experimento que possuía inflorescência. Seguido por uma pesagem em balança digital, cada fração de forma individual ainda. E assim levado de forma individual para a estufa, regulada a 60 graus Celsius. E ali essas plantas ficaram até obter massa constante, onde realizou o peso do material seco. Depois de seco, esse material foi moído e assim seguimos para as análises laboratoriais, que foi a análise de nitrogênio. Então conseguimos determinar o teor de matéria seca, de matéria fresca, a produtividade, o nitrogênio e a proteína bruta dessas plantas. Como que estava no campo, como que essas plantas estavam distribuídas? Aqui nesse quadrado, ele representa cada quadrinho menor desse aqui azul. Em vermelho está as plantas que foram analisadas e em preto, tudo que foi considerado bordadura. Então 20 plantas por 20 plantas e 6 foi que totalizaram as plantas úteis da parcela. No total, essa área experimental tinha 480 plantas, divididas em 4 blocos iguais, espaçadas entre si por 7 metros. Por que a gente adotou esses 7 metros? A intenção é que essa área fosse utilizada em estudos futuros. Então como a cura-cratilha ser uma planta perene, esses 7 metros permite que o implemento que tem na UFV, ele passe e consiga mecanizar o plantio, por exemplo, milho, feijão. Então é possível ser mecanizado nessa área. E aí no final de cada período de crescimento, essas plantas foram identificadas como dito anteriormente. Aqui para vocês entenderem um pouco, nós tínhamos 3 alturas de corte, 10, 30 e 50 centímetros. Essas plantas, algumas foram cortadas aos 60 dias e essas mesmas plantas cortadas aos 60 dias receberam um segundo corte aos 120 dias, que a gente chamou de crescimento contínuo. de crescimento contínuo, chamamos essas plantas aqui de baixo, que só receberam um único corte aos 120 dias. Então aqui só para vocês entenderem como que estava na nossa área lá, aqui as plantas estavam bem jovens, mas dá para ver que o espaçamento é bem curtinho aqui, de meio e meio metro entre plantas na fileira e também aqui na lateral. As duas frequências, como dito, 60 e 120 dias e duas datas de avaliação, 20 de março e 19 de maio. E aí coletamos alguns resultados que eu vou apresentar agora para vocês. Então a matéria fresca apresentada nesse gráfico aqui, isso aqui é uma regressão linear que ela apresenta de forma crescente. Então aqui as plantas cortadas aos 60 dias, naquele primeiro corte que eu falei anteriormente, aqui cortada a 10 centímetros, cortada a 30 centímetros e cortada a 50 centímetros. Então esses valores, eles vão de 13 gramas até 275 gramas por planta, que foram coletadas com 60 dias de crescimento após a poda de uniformização. E esse gráfico, ele é concomitante com o gráfico da matéria seca, que está apresentado aqui. Já em matéria seca, a gente coletou por planta 3,45 gramas, as cortadas a 10 centímetros, 31,4 nas cortadas a 30 centímetros e 63 nas cortadas a 50 centímetros. Esse dado, ele diverge um pouco de vários outros consultados na literatura. Porém, na literatura, cada trabalho conduziu de uma forma. Uma população menor de plantas, outras plantas adubadas, outras plantas que tiveram inoculação na semente. Então esse valor por eles encontrado superior ao nosso pode ser explicado por isso. Então, chegamos no primeiro corte com 60 dias, a 2,5 toneladas por hectare. Esses são os dados dos 60 dias. E agora eu vou apresentar para vocês os dados mais relevantes do segundo corte realizado aos 60 dias e do crescimento contínuo realizado aos 120 dias. Então, essa tabela de interação, ela mostra o agrupamento relacionado à quantidade produzida onde as letras, diferente na coluna, na linha, elas diferem a uma frequência na mesma altura de corte. E aí, vocês podem notar que apenas para as variáveis número de brotação, o teor de nitrogênio e o nitrogênio total, que aos 120 dias ele é inferior do que as cortadas aos 60 dias. E por que que aos 120 dias, se a planta cresceu mais, se ela não recebeu nenhuma poda, isso aconteceu? Principalmente no caso do teor de nitrogênio e do nitrogênio total. É porque as plantas mais velhas, com folhas mais tenras, com caules mais dignificados, elas tendem a apresentar menores quantidades de nitrogênio. E aí o número de brotação? Por que esse número de brotação é inferior aqui? Por que, com o segundo corte realizado aos 60 dias, eu tiro aquela dominância apical, né? Então, isso estimula com que as brotações onde receberam um segundo corte, esse número ser maior. E ele diferiu estatisticamente, como mostrado aqui. Então, aqui eu já tenho um gráfico que mostra esse número de brotação, né? Aqui eu tenho uma regressão quadrática, as plantas do segundo corte aos 60 dias e de crescimento, ela apresentou um número de brotação máximo de 5,84. E já as cortadas a 120 dias, esse número superior foi de 6,76. Então, se pensar em número de brotação, é super relevante isso, porque a gente quer broto, a gente quer folha, a gente quer um produto mais jovem para que tenha mais nitrogênio e, consequentemente, mais proteína bruta. Mas a gente também precisa dele em quantidade. E aí, agora entra a matéria fresca de plantas e a matéria seca de plantas, né? Para a matéria fresca, aos 60 dias, né? Uma regressão linear e uma exponencial. As plantas cortadas a 10 centímetros do solo, elas apresentaram menor valor por planta, né? O valor equivalente a 33,75 gramas. O que pode ter ocorrido justamente devido a essa remoção da grande quantidade de parte aérea da planta, né? Prejudicando a recuperação. E já o corte realizado a 30 e 50 centímetros, esse valor foi de 109 e 192, 192 gramas por planta. Já no crescimento contínuo, também apresenta de forma crescente, né? De acordo com o aumento da altura de corte. E apresenta valores superiores aos realizados no segundo corte de 60 dias. Já para a matéria seca, né? Os dois ajustes foram linear, mas conforme já era esperado, né? Ele também foi mais expressivo nas plantas com crescimento contínuo e com o corte realizado a 30 e a 50 centímetros. Para a produtividade, né? Dessas plantas, então, para a gente pensar em quilos por hectare, né? As cortadas aos 60 dias de crescimento, ela teve uma produtividade variando de 393 quilos a 2.015 quilos. Ou seja, algo próximo de 2 toneladas por hectare. E já as cortadas com 120 dias de crescimento contínuo, esse valor, de acordo com a nossa reta, ele foi de aproximadamente 8,8 toneladas por hectare, né? E esse valor para a gente é muito interessante quando a gente vai falar na questão do nitrogênio. Que aqui a gente tem ele em quilos por hectare. Lá atrás eu mostrei que o nitrogênio nas plantas com 60 dias, eles são superiores ao com 120 dias, mas aí a gente tem que comparar um com o outro. Então, aqui, ó, eu tenho uma produtividade em quilos por hectare. Do que que me adianta eu ter 2 toneladas, né? Produzindo X de nitrogênio, como mostrado aqui, a produção vai ser muito mais baixa, porque eu tenho muita pouca massa, né? Biomassa de cratilha. Então, esse valor 8,8, mesmo com menos nitrogênio, ele me mostra que a quantidade de nitrogênio que eu consigo aportar por hectare é muito superior. E, consequentemente, o nitrogênio, a proteína bruta, né? Se apresenta da mesma forma. Então, proteína bruta, ela, pra gente poder fazer essa conta, multiplica 6,25 nitrogênio, pra gente poder saber a quantidade estimada de proteína bruta que tem no material vegetal, né? Então, esses valores, eles ajustaram-se linearmente, eles mostraram superior em crescimento contínuo, com 120 dias de crescimento acumulado. Aí, assim, a gente conclui, né? Que as plantas cortadas com 50 centímetros a partir do solo, com um crescimento de 120 dias, é o mais indicado para a produção de matéria seca. Esse valor, 9,6 toneladas por hectare, é a nossa média de produção. Como ali atrás, vocês vão notar essa diferença, que era 8,8, aquilo lá é o fruto da regressão. Então, a média por hectare que a gente conseguiu foi de 9,6 toneladas por hectare. E, assim, o acúmulo de nitrogênio e de proteína bruta, ele também é superior nas com o crescimento contínuo e nas alturas superiores de corte, ou seja, 30 e 50 centímetros. Mostrando essa potencialidade da sua utilização como planta forrageira e também uma planta de adubação verde. Então, obrigado por deixar eu mostrar esses dados para vocês, e aí a gente parte para uma prosa agora. Bom demais. Obrigado, Douglas, pela partilha. Gente, fique à vontade para... Eduardo, por favor, Eduardo. Obrigado. Eduardo Siste. Quer falar? Carlos Eduardo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Puro aí, né? Prazer em ver. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos da reunião, todos e todas aí. Professor Carlos. Acompanhei sua... Parabéns aí pelo trabalho, muito bacana seus dados. Me diga uma coisa. Sobre o acompanhamento que você fez, sobre o crescimento e desenvolvimento da planta, ao longo do seu experimento, houve alguma variabilidade em termos de temperatura, sim, que você acha que pode ter influenciado no desenvolvimento da planta? Eu acho que o Douglas congelou. Douglas, você está congelado. Douglas? Está me ouvindo, Carlos? É, na verdade, o Douglas, ele... eu acho que vai ter que sair e voltar de novo. É. Parece que saiu. Saiu. Pessoal, deixa eu me apresentar, então. Eu entrei aqui. Um abraço. Sem apresentação nem nada, peço desculpas. Eu sou o Eduardo, eu sou agrônomo, sou professor de agronomia na Faculdade Arnaldo, aqui em Belo Horizonte, e acompanho aí a rede sociotécnica da Cratilha, com o Walter aí, essa figuraça, né? Que a gente estimula aí, ajuda a continuar nessa caminhada, a divulgar a Cratilha para outras pessoas. E obrigado aí pela oportunidade da gente conhecer esse estudo aí. A gente, uma pessoa se apresentou e falou, né? Se apaixona à primeira vista pela planta. A gente se apaixona mesmo, né? Eu tenho uma aqui no fundo de casa, eu acompanho, eu sou professor de forragem de cultura. A gente acompanha o crescimento da planta, a gente realmente, assim, é um entusiasta dessa planta. Aí, obrigado aí, Gil Walter, pela oportunidade que você proporcionou para todos nós de conhecer mais um estudo da planta. Bom demais. Um prazer. Desculpa, minha internet caiu do computador e eu entrei pelos dados do celular aqui. O Carlos estava fazendo uma pergunta e... Ô Douglas, vou repetir aqui a minha, formular, né? A minha pergunta para você. Uma coisa que, eu tenho uma planta só aqui em vaso, que eu fico observando o crescimento dessa planta. Eu sou professor de forragem de cultura, né? E uma coisa que me chama muita atenção é que, nos dias que teve essa queda brusca de temperatura, realmente, assim, a planta, ela estava muito viciosa e, de um momento para o outro, ela realmente sentiu o baque, né? Nesse período que você ficou com o experimento, você observou alguma variação de temperatura, assim, relativamente grande dentro do período do experimento e se isso teve alguma interferência no desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento da planta? Olha, esse período experimental foi muito curto, com esses dados que eu apresentei para você e a gente não notou nenhuma diferença muito brusca, não. Não, diferença de temperatura brusca, não. Então, eu não consigo te falar isso, mas lá elas estavam numa região que já é mais fria da área, porque ela fica próxima à lagoa, é uma área de baixada, então já é uma área um pouco mais fria. Tá. Eu conheço a área experimental, eu estudei em Viçosa, né? Eu conheço aí um pouquinho dessa área que você falou aí, é porque realmente, assim, é uma coisa que a gente está agora tentando entender dessa planta, né? O comportamento dela frente a essas oscilações de temperatura, como é que isso vai funcionar, mas bacana. Obrigado, viu? Por nada. É, só aproveitar que o Carlos citou meu nome aqui na história, né? É que a gente tem aí essa rede sociotécnica que ele falou, de pessoas que receberam as sementes que a gente compartilhou, né? Aliás, um parênteses, viu, Douglas? As sementes vieram daquele projeto que você citou e do Guaí, que muitas sementes foram coletadas pela nossa equipe do Guaí, né? Olha, que ótimo. Tem que inserir isso, então. Tem que inserir, sim. Pode colocar, que o Guaí ajudou muito nas campanhas de coleta de semente. Mas, de qualquer forma, Eduardo e pessoal, uma das coisas que a gente tem recebido é retorno de alguns produtores que falam, né? Olha, a cratilha aqui, a geada queimou, mas já está cheia de brotação. Então, isso aí é realmente uma coisa que acontece com a maioria das plantas que passam por geada, né? Principalmente plantas tropicais. Temperatura abaixo de zero, ela não aguenta, mas, em compensação, ela retornou, né? Depois que queimou, passou a temperatura baixa e a temperatura aumentou, ela voltou a rebrotar. A Aparecida perguntou para a gente aí se ela serve para alimentar galinhas. Isso aí, o Walter tem alguns relatos, né, Walter? Sobre ela na alimentação, né? De galinhas não tem trabalhos ainda, eu ao menos... Não, não, né? Realmente ele não tem... Mas aquele relato, né, daquele funcionário da Embrapa, que é agricultor também... É, o Sr. Joaquim, isso mesmo. Ele tem um quintal que ele plantou e as galinhas ciscam. Ela tem muita proteína, né? E como ela não tem nenhum fator antinutricional, antinutricional, né? Ela não é rejeitada pelo paladar, então ela acaba servindo também. Gente, eu queria aproveitar esse intervalo para pedir para vocês assinarem a nossa lista, tá? Está no chat aí do lado, e aí é só clicar que vocês deixam aí o registro da presença de vocês aí na nossa reunião. Mais alguém, gente, para perguntar? Mano Jander, por favor. Mário, Mário Jander. Oi, boa noite. Boa noite. Vou ligar a câmera aqui, você me vê. Eu sou agrônomo, trabalho no IDAM, do Amazonas, né? Que é o órgão de assistência técnica do Amazonas. Conheci a Cratilha lá na faculdade, em Seropédica, na Rural do Rio. E eu não sei se tem a ver com a pergunta que o Carlos fez no começo, é que uma característica que chamou bastante a atenção da gente era que ela era muito pouco estacional. Ela floresce e frutifica, mas mantém as folhas bem verdes, bem escuras, né? Eu queria saber se o Douglas ou o Walter conhece, se isso é um comportamento dela nos diferentes ambientes ou em alguns ambientes ela se comporta assim, em outros ela é mais estacional. Bom, falando assim da nossa região, lá da zona da mata, né? Da região de lá, ela permaneceu assim, muito viçosa mesmo, com floração bem verde, da forma que você descreveu. Para a gente também foi dessa forma. Entendi. Regiões mais secas, Sete Lagoas, que é um pouco mais seco, né? Também, que é mais do Cerrado, né? Lá é o Cerrado. E esse é o mesmo comportamento, né, Walter? Então, tem um pouco a ver com a questão da idade da planta. Até dois anos de idade, ela é uma planta imatura ainda. A gente pode dizer que é uma planta jovem. E aí, ela às vezes sente um pouco, quando o estresse hídrico é muito forte, ela pode dar uma, vamos dizer, murchada, mas não fica sem folha, não. Ela pode até parar de vegetar, mas quando o estresse hídrico é muito forte mesmo, sabe? E quando ela está nova. Agora, depois de três anos, pode ficar seis meses sem chover, que ela continua viçosa. Então, aí é o sistema radicular, já está mais apto a buscar água e nutrientes em áreas mais profundas. E aí, ela garante esse vigor, né? Essa produção de fitoamassa nova. Então, tem um pouco a ver com a idade. Entendi. Muito obrigado. Aparecida? Eu não consegui ver as mensagens aqui, agora deixa eu ver. É, Aparecida, Vilas Boas. Uso aqui a beledicídia para adubação verde. Ela, pelo que eu entendi, é similar. Confere? E aí, Vilas Boas? Isso. É um pouco similar, mas os trabalhos que eu consultei, que comparam, a cratilha ainda é superior. Na questão de produção de fitoamassa, ela é superior. Eu ia trazer esse dado de um trabalho que eu consultei aqui, só que eu preferi trazer só os meus e deixar para as perguntas mesmo. Mas ela é superior do que a beledicídia, do que o feijão guandu e uma outra planta que eu não conheço, que tinha no estudo. A Ana, a Ana e a Eloise e a Daniela. A Ana, mesmo em regiões mais secas, é sobre... É sobre essa pergunta anterior? Exatamente. Só tentando entender um pouquinho. Porque como eu desconheço, tá? Eu já estou pensando aqui na região. Quente, seco. Olha, o trabalho que eu consultei, ele foi feito no Mato Grosso do Sul. Então, com regiões mais secas. Aí eu não sei te falar se ela vai se comportar, se ela vai também ter essa superioridade, né? A aglidicídia, por exemplo. Ok, obrigada. Então, o Everton está perguntando aqui, Douglas. Mas eu acho que a Daniela levantou a mão antes. Daniela, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Só fazer um comentário que, um trabalho, nós observamos no município de Divino, em Minas Gerais, né? E a cartilha está com 16, 17 meses de implantação. E nesse inverno, observamos que grande parte das plantas perderam as folhas. E a que estavam em floração também foi interrompida. Então, eu acredito que a diferença de temperatura tenha provocado. Mas, por surpresa, eu estou muito impressionada com essa planta. A resistência dela ao ataque de formigas. E a resistência dela ao frio. Porque elas estão brotando. Então, o que nós observamos também. Como a gente não fez uma poda de uniformização. Porque elas foram implantadas no pasto. Há uma diferenciação entre elas. Mas, a maioria das plantas que estão brotando. E, como o Eduardo já fez a pergunta a respeito do frio, né? Douglas, você não viu uma diferenciação. Mas, a gente observou isso lá. Mas, como o Walter falou, ainda está jovem. Uma planta jovem. E, a gente acredita que ela tem uma resistência bem maior agora, após os dois anos. Eu até, a Daniela falando isso agora, deu um start. Porque eu apresentei só um dos meus experimentos. O outro experimento foi um pouco mais longo. E, aí, no final, para o final, as plantas começaram a perder as folhas de baixo. E, não sei. Eu vou depois pesquisar aqui e ver as datas. Para ver se coincidiu com temperaturas mais baixas. Ou época mais seca da região, né? Eu vou até procurar isso para... Quem sabe isso aí é um dado que a gente consegue comparar, né? Que seja de observação para a Daniela complementar, né, Daniela? Muito obrigada, Douglas. Vamos conversando, então. Tem o comentário do Mário aqui sobre... Ela é um seropédico aqui mesmo, na época seca, né, Mário? Ela continua, né? Sim. É, aqui o sopé d'água... Quer falar, sopé? Qual é o principal uso da creativa? Em quantas podas ela suporta por ano? Quer falar, Douglas? Olha, eu... A gente fez duas, né? Além da poda de uniformização, podemos contar três. Esse é um trabalho que eu acho que ele vai ser melhor respondido com o trabalho da Daniela quando for publicado, né? Que ela está trabalhando por um período maior, né, Daniela? E o nosso foi mais curto, foi mais a caracterização dela mesmo ali na região. Quero saber, com plantas jovens, como que funcionaria esse corte, né? Quanto que a gente teria de produção de fitomassa ali na região com esses cortes com a planta jovem? E nessas diferentes alturas, né? Então, deixa eu responder um pouquinho também com o que o sopé d'água enviou com relação ao número de cortes, né? Aqui a gente tem uma área que desde 2013 a gente monitora. Então, 2013 para cá, vamos fazer oito anos, né? O que que acontece? Já foram 25 podas drásticas nessa área após oito anos. Então, tiveram anos que a gente fez três podas drásticas, às vezes quase quatro podas drásticas por ano, né? Mas intervalo de 90 dias. Então, assim, ela aceita muito bem a poda, né? E até o trabalho do Douglas mostrou um pouquinho que poda muito rasa não é muito vantajoso. O ideal é uma poda mais alta, né? Douglas, a 50 centímetros e tal. Sim, nas jovens, né? Isso. Então, ela é bastante resistente com relação a esse impacto da poda. Ela vai muito bem depois de queimada também, como a Daniela falou, formiga. E é só mesmo um parênteses aqui sobre essa questão, né? Das utilidades dela, né? Ela pode ser um pasto apícola, como o Douglas falou, né? Ela pode ajudar insetos benéficos a se hospedarem ali no seu docel e favorecer o controle biológico conservativo, recuperar a área degradada. E, assim, eu acho que uma das coisas que ela serve muito bem, eu acho que é na questão da adumação verde. porque a gente tem aí, nós estamos vivendo um momento, né? Onde a dependência por insumo externo é muito grave para a nossa agricultura, né? Para a nossa economia, para a nossa soberania. O nitrogênio é um dos produtos mais caros, né? Que o agricultor pode adquirir no mercado para levar para a sua propriedade. Se ele conseguir produzir esse nitrogênio na sua propriedade, reduz muito o custo de produção. E a lógica das leguminosas passa por aí, né? Assim como a cratilha, a gliricídia, o feijão de porco, crotalárias, lucunas. São muitas plantas que têm essa habilidade natural de aportar nitrogênio para o sistema. Uma das vantagens da cratilha é que ela é perene. Você planta uma vez e ela dura, tem relatos de 20 anos na literatura. Plantas que têm mais de 20 anos. Então, isso é muito bom, né? Uma planta que você planta uma vez e consegue usufruir dela de várias formas, né? Então, acho que é uma das características dela, essa multifuncionalidade, né? Acho que o Eduardo tinha levantado a mão de novo. Só que ele tinha perguntado da principal finalidade dela, que todos os estudos que a gente vê é como forrageira mesmo. A principal utilização dela que a gente vê é essa e aí a gente está levantando outras possibilidades, outras potencialidades dela, né? A Ana tinha feito uma pergunta. Se no caso há possibilidade de semeadura direta no solo. Ah, sim, Ana. A maioria dos trabalhos são realizados com semeadura direta no campo. A nossa foi realizada no saquinho justamente pelo período seco que elas iam enfrentar lá no campo. Então, a gente resolveu já levar a população de plantas que a gente precisava. Por isso que a gente fez direto no saquinho. Ana Lúcia levantou a mão? Sim, sim. Enquanto vocês estão falando, eu estou pensando que tadinha das minhas plantas. Mas é porque eu gostaria de saber de vocês é o seguinte. As minhas pratilhas são feitas em experimentos mais ou menos parecidos com vocês, seguindo mais ou menos a mesma linha, né? E entre elas foi o plantei uvas, né? Estou numa batalha. E aí eu tenho feito não só um nem dois, tenho feito cortes contínuos. Dependendo da necessidade, como o sol está muito quente agora, então eu vou sempre fazendo. Eu posso prejudicar as minhas plantas com isso? Elas? As pratilhas, eu prejudico fazendo cortes constantes? Olha, eu te falo que eu não sei. Porque isso é os estudos que a gente está fazendo agora, né? É testar os cortes dela para saber dessa potencialidade. O Walter tem mais experiência nessa área com corte, mas os seus cortes também são definidos por períodos, né, Walter? Pelo que eu entendi, o da Ana, ela está fazendo consecutivo. Quando cresce, ela corta. É, Ana, você mesmo vai poder nos ajudar nessa história, porque quem está lá vendo a reação das plantas é você. Mas, em princípio, ela aceita bastante bem as podas. Como eu falei, a cada 90 dias a gente fazia uma poda drástica, de cortar todas as folhas e deixar só as varetinhas. Então, assim, se a planta estiver num ambiente onde ela conseguiu emitir um sistema articular profundo e capaz de captar nutriente, e dá um tempo também para essa folha fazer fotossíntese, né? Não pode cortar imediatamente, né? Mas é interessante que esse corte seja com uma frequência que você padronize, alterne, né? Plante, corte a cada 30 dias, talvez uma parte da fileira, né? Talvez esse escalonamento seja importante. E a Ângela perguntou aqui. Desculpa, Ana. Não, é só para comentar, assim, que eu tenho reparado que todas as que eu estou cortando, a brotagem é muito rápida, porém, ela está dando aquele cipó fino, sabe? Não tem juntado muitas folhas como era o que eu queria, né? Que a gente espera, na verdade. É, aí você vai ter que eliminar os ponteiros, como o Douglas falou, né, Douglas? Sim. Você elimina o ponteiro, que ela dá mais folha baixeira. Ela vai emitir mais ramo lateral, né? E aí ela vai perder nessa dominância apical, ela não vai enrolar. Ela não vai virar esse cipózinho. Renato fez um comentário. Renato, prazer te ter aqui, querido. Renato também foi bolsista do comboio junto lá. Ele falou que na região central de Goiás, ele percebeu uma certa resistência ao período seco, que por sinal foi bem crítico esse ano. Ela perdeu poucas folhas, floresceu e frutificou muito bem. Ângela, respondendo já a sua pergunta da relação folha-caule, ela foi avaliada no outro experimento. E aí eu posso compartilhar com você, depois, esse dado da relação folha-caule dela. Obrigada, Douglas. A Aparecida Vilas Boas perguntou, Douglas, se ela se reproduz por estaquia. Olha, o trabalho que eu consultei, ela consegue reproduzir ela, mas não é vantajoso, pelo que eu li. E por semente ela produz uma grande quantidade de semente, né? Então, se deixar ela frutificar, o desenvolvimento dela é relativamente rápido, pelo porte da planta. O Rastli Thiago perguntou, Douglas, para o consórcio com forrageiras destinadas a pastagem a bovinos, elas podem se alimentar 100% da gratilha? Isso eu também vou te falar de literatura, né? Que a gente não fez trabalho com o animal. Mas eu vi alguns trabalhos que sim. Que ela foi alimentada só com gratilha, foi alimentada com gratilha e braquiária. Mas só esses testes foram realizados em animais com baixo potencial leiteiro. E aumentou as que alimentaram só com gratilha. Aumentou uma porcentagem até significativa. Que eu não me lembro agora de cabeça, mas sim. Ela pode ser alimentada 100%. Talvez a Dani saiba falar um pouquinho. Dani, você tem alguma informação? Não, Walter. É a mesma que o Douglas tem. É uma planta, gente, que isso é importante a gente falar, que tem muito poucos estudos em cima dela ainda, né? Então, a gente está seguindo os caminhos do Walter aí, para a gente desvendar essa planta, né? Juntos. Então, a gente tem que criar depois, Walter, até uma ideia, uma rede nossa. Porque sempre a gente está recebendo um trabalho que a gente vê com a gratilha. A gente tem que criar uma rede, um drive mesmo, para a gente subir essas bibliografias, né? Que a gente consulta. A gente subir lá e todo mundo conseguir ter acesso. Isso aí é ótimo. É uma excelente questão que a gente precisa avançar mesmo, porque, bom, em primeiro lugar, ela é uma planta que já é utilizada pelos povos tradicionais, né? Como forrageira, no sertão, na Caatinga, né? A gente visitou uma região em Goiás, onde ela, dentro de uma fazenda que chamava Fazenda dos Mineiros, ela era protegida pelo fazendeiro durante o período da chuva. Nenhum gado entrava na área dela. Na época da chuva tinha capim, o gado comia o capim nativo. Quando entrava a seca, o capim nativo secava, né? E aí ele abria a porteira e a área onde tinha a gratilha era a área de pastejo do gado na época da seca. Então, o que a gente está seguindo, na verdade, é o caminho do conhecimento tradicional, que já indicava esse potencial. A Embrapa Gado de Leite fez um trabalho inicial com ela, já na década de 90. E aí a gente, a partir de curiosidade, de indicação até da nossa colega pesquisadora Hortência Pursino, da IPAMIG, que é aposentada, a gente começou a prestar atenção nela e avançamos, principalmente, como eu falei, com o apoio do Guaí, na coleta de semente e compartilhamento, para que mais pessoas tivessem acesso a essa planta, para ter mais observações. Então, tem um produtor lá do Piauí, chamado, desculpa, o município chamado Altos, no Piauí, ele chama a característica de planta placenta, porque ele plantou ela, ela cobriu o solo, mesmo na época seca, ela ficava verde, e ele plantou as nudinhas de fruteiras que ele queria ali na área. Então, conforme o tempo foi passando, ele ia usando a cratilha para adubação das fruteiras, e elas têm ali uma fonte de adubação constante, né, e ele maneja de acordo com o interesse dele. Então, o potencial é grande e essa rede, como o Douglas falou, né, tem gerado informações que a gente precisa realmente dar um jeito de compartilhar. O Ana, você quer fazer mais uma pergunta? Só a mão está levantada. Ô, Walter, não só para contribuir mesmo, eu tenho um pouco de, já tenho um pouco de sementes, né, e tá, coloco à disposição de vocês, que às vezes posso mandar aí, se tiver alguém interessado, né, e posso compartilhar. Bom demais, Ana, bom saber. A Marilande perguntou se ela pode ser plantada em consórcio com outra lavoura. Marilande, o pessoal usa muito ela em sistema de aleias, né, daquele mesmo sistema que eu mostrei na apresentação, que a gente respeitou, por exemplo, os sete metros, né, que é justamente para poder implantar, foi plantado milho entre elas já, e o meio desenvolveu muito bem. Um cuidado é, que eu acho que tem que ser tomado, por ser uma planta perene, né, é justamente o espaçamento que você vai adotar entre plantas. A Daniela, por exemplo, está estudando ela junto com o pasto, né, que em lavoura ela vai super bem, o Walter também lá na Embrapa é em sistema de aleias. quando eu estava lá, cheguei a ver milho, feijão, plantado. Ô, Ana, você falou e a Ana Heloísa está querendo as sementes já, está querendo o seu e-mail para você compartilhar as sementes com ela. Leonardo Campos, levantou a mão, Eduardo? Leonardo, por favor. Ô, Douglas, boa noite, valeu por compartilhar aí os dados do seu trabalho. A minha pergunta é uma dúvida que você trabalhou com plantas recém-estabelecidas, né, nessa poda aí, não eram plantas maduras. Sim. Eu não sei se, perguntas, se o seu trabalho tem tido continuidade e se a expectativa é que ela responda com, talvez com cortes, com menor espaçamento de tempo depois que ela tiver uma planta já madura estabelecida? Então, não demos sequência lá. As plantas estão lá, vão ser manejadas agora, mas aí eu acredito que eles vão fazer só um corte, porque o período de mestrado é muito curto, para a gente conseguir dar sequência, né? E tentar voltar para lá no doutorado para ver se dá sequência com a planta ainda, porque as plantas estão lá. Então, o que eu posso te falar, Leonardo, é que em plantas jovens, até 10 centímetros é muito ruim essa poda. Elas sentem muito mesmo. A gente perdeu algumas plantas, poucas, mas perdemos, e a gente notou o desenvolvimento dela muito lento. Tinha planta que a gente ia fazer o segundo corte dela com 60 dias, que aí ela não tinha crescido nem 10 centímetros a mais, entendeu? Então, praticamente é soltado um par de folhas. Então, para plantas jovens, não. Mas para plantas adultas, o Walter tem feito o corte raso dela, bem rente ao solo, né? Em planta madura, e ela rebrota. Beleza, obrigado. Uma das coisas que a gente tem aí, levantada a hipótese, é que ela pode ser uma planta de cobertura, né? Para sistema de plantio direto, pensando nessa habilidade que ela tem de rebrotar mesmo, com corte raso, né? Então, são estudos que realmente precisam avançar, e a gente gosta sempre de enfatizar, né? A biodiversidade brasileira é muito grande, são muitas espécies, né? Tem uma cratilha que ela tem no sertão, e ela tem nectário. É uma estrutura que libera substâncias adocicadas, que alimenta insetos, por exemplo, vespas, parasitoides, né? Joaninhas, então, pode ser que a cratilha agente também tenha isso, a gente talvez precise estudar ela com mais atenção, mas, em princípio, é uma possibilidade que está aberta, né? A biodiversidade brasileira precisa ser estudada, né? É uma demanda para que ela seja conservada, né? É conhecer essa biodiversidade. Aquilo que você não conhece, você não se preocupa em proteger. Eu acho que o nosso trabalho, né? Em conjunto com a Ana, né? O Douglas, né? A Daniela, o Eduardo, o que a gente tem feito, eu acho que vai garantir a sobrevivência da espécie. E isso é para muita riqueza que a gente tem, né? Então, muita coisa para ser pesquisada, estudada, né? E dada atenção. Mais alguma pergunta, gente? Douglas, você quer falar mais alguma coisa que tenha passado? Não, estou tranquilo. As perguntas já... A Ana levantou a mão. Só para contribuir, mesmo, Douglas, o meu espaço aqui, né, que eu tenho hoje, eu tenho mais de 300 pés, né, ainda, e está todos saudáveis. Então, assim, o que eu quero é ofertar, né, para que a gente possa, de fato, sair com a ajuda de vocês, dos interessados, outros produtores, a gente realmente fazer, dar essa resposta, tanto questionamento que a gente mesmo faz, e a gente não conhece ela totalmente, de fato, né? Mas sair aberto às porteiras, e se vocês quiserem, em algum momento, vir e a gente fazer essa interação, até para a gente ter mesmo as respostas, né, que a gente almeja aí dessa planta, que a gente está vendo hoje já os resultados positivos, né? Aqui estão muito secos, e há de mim se não fosse elas para fazer essa cobertura, né, e estou postando mesmo. Então, está aí aberto às porteiras para vocês visitarem quando puderem, tá bom? E o seu e-mail, Ana, que já pediram aqui. É donana3m.com.br É um prazer respondê-la. A Sopé perguntou se ela é de qual extrato, em qual altura indicada para manter ela podada. Essa questão do extrato, eu bagunço um pouco, porque a questão, pensando em SAF, né, essa questão de extrato, eu bagunço um pouco. Aí, se alguém aí for melhor em agrofloresta, se puder responder, mas sobre qual altura é indicada para manter ela podada, isso vai depender da idade da sua planta. Em planta não madura, igual o Walter falou, que até dois anos é uma planta que é tida como não madura, uma planta jovem ainda, nessa altura eu te falaria que, no mínimo, é 30 centímetros. Não pode ser inferior a isso. Mas, indicado mesmo, eu indicaria os 50 centímetros. Então, essa questão da presença dela em extrato é interessante. Eu mesmo conduzi uma aqui, num pé de pé, que ela cobriu o pé de pé todo com a fitomassa dela, né, então ela cobriu o pé de pé de mais de 8 metros de altura e produziu flores e vagens lá no alto. Depois que eu corri as vagens, né, depois que as vagens estouraram, eu cortei ela no nível do solo e ela rebotou toda de novo. Então, isso aí depende mesmo do apoio, né. Ela não fica com mais de 3 metros sem manejo nenhum. Se você não manejá-la, ela fica um arbusto prostrado de 3 metros de altura no máximo. Mas, se ela encontrar apoio, ela realmente sobe em cerca, sobe em árvore e ela tem... A busca dela é pela insolação, né. É por aí. Alguém tinha levantado a mão. Eu não vi quem que é aqui. Ana Lúcia levantou agora, mas alguém tinha levantado, Walter. Você consegue ver aqui pelo celular? A tela fica encurtada. Ana, fica à vontade. É, Walter, é interessante que eu tenha essa experiência aqui com o manejo delas cortadas, né. A minha área, elas são cortadas mais ou menos uma média de 50 centímetros. Estão todas iguais. Agora, mas também tem cortadas ao chão, rente ao chão, né, que está espalhado para o quintal e no quintal eu estou fazendo o manejo delas para... Estou sempre cortando, né. Elas brotam, eu vou lá e corto. E elas também saem sempre verdinhas, né. Então, está mantendo viva. E também, como você falou, ela abraça uma árvore e vai embora, né. Então, tem a experiência dela desse jeito mesmo. Funciona muito bem. Sopé, ela consegue se firmar sozinha com o manejo. Se você manejar ela com corte, ela não precisa. Agora, se você fornecer para ela um tutor, igual o Walter falou, ela vai subir, ela toma um pé de IP, ela... Ela vai produzir lá em cima. Ela vai usar ela como trepadeira mesmo, como estrutura para subir. E a vantagem é que ela não tem gavinhas, assim, não estrangula, né. Ela só se apoia, né, e não é uma parasita, né. Ela não extrai nutriente. Ela só mesmo faz aí a cobertura, né, protege aí da insolação. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, vamos agradecer ao Douglas, né, pela oportunidade de compartilhar aí o trabalho dele conosco e contar com vocês aí daqui a 15 dias. Nós vamos ter outro conversando, né. Quer falar um pouquinho, Leila, da nossa... nosso fechamento aqui, por favor? Não, só agradecer ao Douglas, né. O Douglas foi nosso coordenador do grupo aí de agroecologia, foi uma pessoa muito importante na universidade, na UFSJ, né, um apoio muito importante aí na construção da agroecologia, e a gente está muito orgulhoso, né, de vê-lo aí brilhando aí na construção da ciência, né, na área de agroecologia. Nós agradecemos ao Douglas, ao Walter, a todos e todas que estão aqui nessa noite, né. É uma grande alegria termos aqui conosco. Um grande abraço. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, de poder estar aqui. Vocês todos fizeram parte dessa caminhada aí, direta e indiretamente, né. Todo mundo do FSJ, Embrapa, né, minha formação todinha. O Sopé pediu para a gente compartilhar o link dos próximos eventos. É o mesmo, né, Leila? Sempre o mesmo, né? Eu coloquei aqui no chat, é esse o nosso endereço do Google Meet. E aí, depois, a Leila transforma isso num produto que vai para o YouTube do CBT Guaí, não é isso, Leila? Isso. Então, gente, é isso. Agradeço muito a todos. Cris está aí. Nossa, Guainha, você está bem. O Douglas quer falar uma palavra final aí para fechar o evento? Uma boa noite a todos. Nossa, querida, boa noite. E agradecer a presença de todo mundo e falar que todo mundo aí quiser saber mais um pouco da cratilha, e que espero que em breve a gente consiga mais dados para poder estar compartilhando com todo mundo, né? Essa planta maravilhosa aí. Sou o discípulo do Walter e discípulo do Guaí. Isso. Tá bom, gente. Um prazer bem grande aí. Ah, Eduardo, por favor. Eu só estou aqui preocupado porque eu dei uma informação e não esclareci, né? Todo mundo fez perguntas sobre a questão da resistência dela a seca. Essa planta que eu mantenho em vaso para estudo, ela é irrigada todo dia e ela perdeu as flores, as folhas. Mas eu queria dizer para você, Douglas, o seguinte, a gente de 2003 a 2008, nós fizemos em Virgem da Lapa, região do semiárido aqui de Minas, um trabalho muito parecido com o teu, sobre uma coordenação de uma universidade norte-americana, Universidade de Albert, no Alabama, e a densidade de plantio, no caso, era leucena a planta, substitua a gratilha pela leucena. A densidade de semeadura foi de cinco plantas por metro e o corte a 50 centímetros foi, assim, a melhor opção para a produção da maior quantidade de massa verde. O nosso objetivo era adubação verde de milho, tá? no espaçamento de quatro metros entre linhas de leucena. Quando eu estive lá na Universidade do Alabama, eles fazem essa prática com todas as leguminosas, cesbânia, gliricídia, a própria leucena. Eu até brinquei com o Walter um dia, não sei se você vai recordar disso. Eu vou fazer um plantio doido desse aqui no sítio que a gente tem, adensado na linha, e vou ver o comportamento dessa planta exatamente como eu fiz com a leucena. Eu estou curioso para ver qual vai ser o número de perfilhos que ela vai emitir em uma alta densidade de plantio. É só a título de curiosidade mesmo, tá? E como a gente vai fazer isso em sistema agroflorestal com café, café, frutíferas e outras plantas, vai ficar bem maluca essa história aí. Obrigado por compartilhar. Esteja convidado, para voltar aqui e falar para a gente. Já tenho umas ideias de como ela vai se comportar assim, pelo que eu ouvi no campo, mas vai esperar o seu relato. Então tá, gente, muito obrigado por todos e todas pela presença e contamos com vocês daqui 15 dias para a próxima terça-feira daqui. 15 dias, aliás, para conversando sobre controle biológico conservativo. Tá bom? Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Walter, mais uma vez. Obrigado. tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto